Olá a todos, sejam bem-vindos aos dias da bricolagem da Leroy Merlin. O meu nome é Tânia e estamos presentes na Leroy Merlin Projeto de Telheiras para falarmos sobre a qualidade do ar. E para nos ajudar com este tema temos hoje connosco o Emanuel Couto. Olá Emanuel, bem-vindo aos dias da bricolagem. Olá Tânia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui convosco. Emanuel, hoje vamos falar sobre o Aero 360, não é? É verdade, o Aero 360 é aquilo que vulgarmente se pode chamar um desumidificador. Eu entendo que quando pensas em desumidificadores lembras-te de grandes aparelhos. Aquele grande, para ligar à ficha, é disso vamos falar hoje? Não, vamos falar de um desumidificador que contribui para a melhoria da qualidade do ar, mas na versão absorvedor de umidade. Portanto, aquilo que o Aero 360 faz é retirar a umidade do ar, porque sabemos que o excesso de umidade dentro de nossas casas cria vários problemas, como bolores, fungos e por aí fora. E como funciona o Aero 360? Então, ele funciona de uma forma muito simples, não há consumo de energia, não há ligações a tomadas elétricas. Quando adquirimos, este dispositivo traz uma carga dentro, não é? E basta colocarmos esta carga dentro do dispositivo e então colocar o dispositivo no sítio que acharmos mais importante. Podemos colocá-lo em cima de um móvel, em cima de uma prateleira, em cima de um armário, onde acharmos que seja mais conveniente. A utilização, conforme eu dizia, é simples. Cada embalagem traz a pastilha, não é? Ela vem embalada neste plástico e o que temos que fazer é apenas colocar a pastilha aqui dentro. Está a funcionar. E está pronto para absorver? É só colocá-lo no sítio que acho mais conveniente. Nós temos a recarga neutra, que é esta que vem normalmente junto com o dispositivo, e depois temos a possibilidade de colocar recargas de aromoterapia. Existem três fragrâncias diferentes. Temos aqui em cima o tester. Podes, se quiseres, experimentar. Dei-me também de uma cheira, é verdade? É verdade. E, Manuel, temos aqui também o mini-fresh. O que é que é o mini-fresh? Bem, o mini-fresh é a versão de absorvedor de umidade para utilização em roupeiros ou armários. Aqui dentro desta embalagem temos duas unidades. Colamos o cabide no desumidificador. E está pronto para colocar dentro do meu roupeiro. O que vai acontecer é que estas pérolas em gel vão fazer a absorção da umidade, e, portanto, nunca vai existir água aqui dentro. O que vai existir é estas pérolas de gel. Bom, isso é bom porque assim nunca corro o risco de cair dentro dos meus casacos. Exatamente. Ou de reventar. Exatamente. Portanto, tem essa vantagem. E, Manuel, penso que com este vídeo ficámos super esclarecidos sobre o Aero 360. Ainda trouxemos aqui o complemento do mini-fresh. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no evento relacional Dias da Bricolagem. Muito obrigado. Ainda bem que pude ajudar e estamos sempre disponíveis para isso. Muito obrigada por ter assistido. Caso tenha alguma questão, pode fazê-lo nos comentários que nós iremos responder posteriormente. Todos os artigos aqui demonstrados neste vídeo podem encontrá-los nas nossas lojas físicas e também em leroymerlin.pt. Muito obrigada e até à próxima. Tchau, 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 tchau.